Música Boa tarde, pessoal. Obrigado. Eu e o Henrique somos do Estúdio de Marujo, aqui de Brasília. Primeiro, agradecer o pessoal aqui do espaço, o pessoal da Abirrense, o Mário e o Reinaldo, porque é uma oportunidade muito boa estar aqui mostrando o nosso trabalho e trocando experiência com todos vocês. É muito legal. Bom, em 2011, lá na UNB, quando a gente formou, o estúdio originalmente tinha eu, o Theo, que não está aqui presente hoje, e um outro sócio nosso, outro Henrique. E aí, no meio desse ano, o Henrique passou no mestrado em Sem Fronteiras e a gente convidou outro Henrique, que é um amigo nosso da UNB também, que a gente conheceu lá, que é super competente, está trabalhando com a gente, que ele carrega as mesmas ideologias do nosso estúdio. E a gente vai passar um pouco dessas ideologias aqui para vocês, mostrando dois trabalhos que a gente fez aqui. Uma, identidade visual, e outro, um projeto editorial que a gente fez, que teve a participação muito ativa do nosso cliente, que é a forma como o nosso estúdio gosta de trabalhar. Primeiro eu vou falar um pouco do estúdio e mostrar para vocês um pouco dessa historinha. Para começar, por que esse nome, Estúdio Marujo? Quando a gente estava pensando nos vários nomes que a gente poderia ter para o nosso estúdio, a gente começou a criar alguns paralelos, algumas metáforas, comparando o design com o nome que a gente queria escolher. E o Marujo caiu perfeitamente para a gente nessas histórias que a gente resolveu contar na nossa história. Para começar, o próprio Marujo a gente criou o paralelo com o designer, que trabalha em equipe e está sempre disposto a enfrentar novas aventuras. Ele se adapta a diferentes situações, de acordo com o que acontece em um barco, por exemplo, ele tem que resolver o problema que tem lá e sempre trabalhando em equipe. O outro paralelo que a gente criou foi o barco, no caso. Ele é o nosso local de trabalho, é o local que a gente passa a maior parte do nosso tempo, assim como o Marujo faz. E ele abriga os instrumentos que a gente tem para fazer as travessias, realizar os projetos. A viagem seria o próprio projeto em si. Ele é uma aventura rica em novas experiências e a gente precisa fazer um planejamento para chegar ao objetivo que a gente queria chegar em um projeto. O mar seria o próprio desafio que a gente enfrenta em cada projeto, que é diferente. A gente sempre tem que vivenciar coisas novas e aprender com o cliente, saber o que é o universo que ele está inserido e aprender coisas novas. Mas ele também é gratificante porque sempre que a gente chega no objetivo novo e aprende uma coisa nova, a gente está crescendo com isso. E, por fim, a tatuagem seria a experiência que a gente tem no estúdio. Assim como o Marujo tatua os locais por onde ele passou, a gente tem com o nosso portfólio tudo aquilo que a gente aprendeu, que está disponível na internet. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu e as boas lembranças ficam registradas no nosso portfólio. Então, esses são os paralelos que a gente criou na história do estúdio. E essa é a essência do nosso estúdio. A viagem é melhor quando vamos juntos. Tudo o que a gente faz no nosso estúdio reflete nessa frase. Tanto internamente quanto externamente, os nossos trabalhos, os três participam de todos os projetos e têm voz ativa em todos eles. E também com o cliente. Nossa forma de trabalho é sempre estando muito em contato com ele, porque a gente acredita que eles são as pessoas que mais conhecem o próprio negócio. Então, a gente precisa deles para realizar um bom trabalho. Bom, o primeiro projeto que a gente vai mostrar é um projeto editorial. 11 Retratos por 20 Contos é um livro do Patrick Mariano. O Patrick Mariano é um advogado aqui de Brasília, mas que tem como hobby escrever e fotografar. Ele procurou a gente a fim de dar um presente para ele mesmo. Porque desde 2007 ele mantém um blog em que ele compartilha os textos que ele faz com os amigos, enfim, põe na internet. E ele queria se presentear, fazer um livro que ele pudesse também dar para os amigos dele. Bom, os textos do Patrick, ele passou boa parte da vida dele no interior de São Paulo, no interior do Brasil. Então, os textos dele procuram trazer um recorte meio bucólico para fugir desse cotidiano do dia a dia da contemporaneidade. E, ao mesmo tempo que ele faz esse recorte bucólico, tentando fugir do corre-corre do cotidiano, ele publica os textos dele na internet e usa de subterfúgios dessa contemporaneidade para poder publicar e divulgar o trabalho dele. Então, acho que o nosso trabalho tentou enfocar essa dualidade do bucólico com o contemporâneo. Primeiro, para trabalhar a capa, a gente tentou procurar coisas que fossem mais artesanais, mas que também dialogasse com o dia a dia que a gente vive. Fizemos alguns testes com palha, por exemplo, ou então usando polaroid e retratando o interior de uma cidade, usando tinta guache, para, enfim, chegar ao resultado da capa final, que foi recorrer uma brincadeira que as crianças fazem no interior das cidades, até aqui, também, enfim, de desenhar no asfalto. Essa foi a capa final do projeto. Além disso, também tem um paralelo com a cidade grande, por ser justamente no asfalto. O resultado foi um livro que a gente tentou usar justamente essas duas questões. Na capa, a gente usou um papel que remetesse a textura, usou craft para remeter a textura do asfalto, e, no interior, a gente tentou trabalhar com algo clássico, mas que também remetesse ao interior. Usamos uma galeria como se fosse de blog ou coisa de internet. Usamos também alguns elementos, como ele postava em blog, a gente resolveu manter esses elementos como postado por Pamariano, que é o nome que ele costuma fazer as postais. A questão do horário, ou então, o coraçãozinho de curtir. E, ao mesmo tempo, fizemos esse paralelo utilizando uma fonte que é bem clássica, que a gente teve que até fazer algumas ligaturas para poder transmitir esse ar clássico mesmo, usar o clássico que o livro traz. Esse foi no lançamento, o evento de lançamento, e a gente também escolheu um formato menorzinho, justamente por aquela ideia que ele tinha de presentear os amigos dele. Era um formato que é mais de bolso, ele pode dar tranquilamente para os colegas. Felizmente, ele conseguiu vender tudo na noite de lançamento. Também foram 200 unidades, ele ficou super feliz. E foi muito gratificante para a gente também fazer esse tipo de trabalho. Outro projeto que a gente vai apresentar aqui é o de identidade visual, que é da Atlética de Medicina da UNB. Eles são uma organização que é gerida pelos próprios alunos. Eles estão lá, na verdade, para organizar os eventos de esporte e de lazer dos alunos da medicina. Quando eles vieram procurar a gente, eles tinham várias marcas que eles utilizavam ao longo do tempo. Em cada gestão que passava lá pela Atlética, eles usavam um logo diferente, um símbolo diferente e nunca tinham uma unidade. Eles procuraram a gente para padronizar isso. Eles são conhecidos por ter uma bateria que toca nos eventos, toca no finca. Eles são contratados em vários lugares para tocar por aqui. E, inclusive, o nome da bateria, que era insana, deu o nome à Atlética, que virou a Atlética insana deles. Então, o que a gente fez foi criar uma arquitetura nova para eles, com uma marca para bateria e uma marca para Atlética, que eles iam utilizar agora. Para começar a falar como funciona o pré-identidade visual no nosso estúdio, a gente sempre parte do princípio que a gente tem que arrumar o diferencial daquela empresa. ou daquela marca. Então, a gente constrói a essência dela. A gente tem várias reuniões de briefing e, através disso, a gente começa a elencar as características principais daquele projeto. E, elencando essas características, a gente transforma eles em pilares que vão gerar uma essência, uma frase que vai resumir o que é o sentimento deles ou aquele diferencial deles. Eu vou passar rapidamente aqui pelas características deles, os pilares da essência deles. E vai retratando também um pouco do como a gente trabalha. Aqui a gente sempre tem nas reuniões com os clientes, a gente gosta muito de estar bem próximo com eles. A gente fazia reuniões até por três horas, extensas para caramba com eles, que eles iam mostrando cada vez mais como era o tempo deles, o projeto deles, o que eles faziam lá dentro da Atlética. Então, foi um negócio muito próximo que eles tiveram com a gente. E a essência que a gente chegou no projeto deles foi essa daqui, Medicina UNB, que batem corações. Por que isso? Eles queriam mostrar para as pessoas que, apesar de toda a pressão, todo o trabalho frenético que eles têm lá na medicina, que é muito corrido, todos eles têm que estudar muitas horas por dia, é bem desgastante, mas que eles também têm um tempo para eles, assim, que eles são vivos, sabe? Eles vivenciam as coisas do dia a dia também. Então, a gente percebeu que essa essência era perfeita para eles quando a gente via a emoção com que eles conversavam com a gente lá, sabe? Eles sentiam donos daquela marca e pertencentes àquele que eles estavam construindo com a gente. Aqui é um breve estudo que a gente mostrou, o resultado do estudo que a gente fez com eles para mostrar o resultado final do projeto, né? A gente percebeu que eles eram inseridos bastante na parte dos esportes. lá no NB. Então, a gente escolheu o brasão para representar isso, de um time. O calango é uma referência muito clássica de Brasília, né? Todo mundo sabe que é daqui e entende que o calango é representativo daqui. E, além disso, já era utilizado por eles em algumas das marcas deles anteriores. Então, eles tinham um que era um calango meio raivoso e tinha um que era um calango com uma silhueta só. E, por fim, o símbolo da medicina, que é a cruz, né? Não tem muito o que passar por isso. E do resultado que a gente chegou com eles. A gente quis mostrar um pouco da imponência do calango, que eles têm muito orgulho, é a bandeira deles, eles levantam, eles ficam gritando o tempo inteiro. Tem um pouco de monumentalidade na fonte que a gente escolheu, na tipografia que a gente criou para eles. E isso se reflete também na bateria que eles criaram. A gente fez uma marca que conversa uma com a outra, obviamente. Ela tem um pouco mais de movimento, um pouco mais de força, mas para mostrar o diferencial da bateria que eles têm com relação à própria atlética deles. Um pouco da identidade visual aqui. A gente escolheu o azul da UNB, porque eles são de lá, obviamente, eles sentiam muito forte essa ligação com a UNB. E o verde que a gente escolheu é um verde muito próximo da UNB, porém um pouco mais vibrante, porque tinha que criar um contraste grande das cores deles. O verde da UNB com o azul da UNB fica muito apagado. Da parte da tipografia. A gente escolheu a tipografia da UNB também, porque eles vão usar muitas combinações com coisas que já tem na UNB, a própria marca. Então, a gente achou que ia formar um agregado muito legal dos dois juntos. E essa outra fonte que a gente escolheu, a Earthquake, era só para a bateria deles, que eles precisavam de uma coisa um pouco mais forte. Foi um requisito deles mesmos ter uma fonte meio de display, na verdade. A padronagem que a gente criou foi baseada nos répteis, tinham várias versões, umas triangulares, umas hexagonais, e eles optaram por ficar com essa. Ela é utilizada de diversas formas diferentes, tanto em tom e sobretom, ou cores diferentes, tipo azul e verde juntos, ou até as cores auxiliares que a gente criou para o projeto deles. Tem várias cores que eles podem utilizar para utilizar essa padronagem. O diferencial do nosso projeto, que a gente gosta de mostrar aqui, na verdade. A gente cria sempre, no final de cada projeto de entrada visual, um livro da marca, que é o compilado de tudo aquilo que a gente criou no projeto. Esse livro contém não só a parte técnica do projeto, como as especificações de utilização da marca, as coisas, a tipografia, mas contém também uma parte mais inspiracional da marca. Contém aqueles pilares que a gente criou para eles, a essência da marca e também a explicação da marca ao longo dos anos e como ela chegou a esse ponto, além de passar por toda a parte do sistema normal mesmo, que mostra a marca, a redução, todas as partes técnicas mesmo dela. E, no fim dela, a gente também, a gente fez vários produtos para eles, na verdade, a bateria deles, a gente adesivou ela inteira com as escamas e a gente fez personalizado para cada instrumento deles. E teve um mascote, que era um pré-requisito também, que eles pediram para a gente criar, porque antes eles usavam a própria marca como mascote, ficava meio confuso. A gente criou o mascote, o Maroto, que é baseado, inclusive, na própria personalidade deles. meio festeiro, mas também tem um lado esportista, tem um lado sério, tem várias ações diferentes que o Maroto, a própria representação deles, carrega, que a gente utilizou. E é isso. A gente passou um pouco pelas etapas do nosso projeto de identidade visual e também mostrou o projeto de editorial, que são os dois maiores, principais trabalhos que a gente pega lá no estúdio. Mas tem vários outros lá no site, se vocês quiserem entrar para conhecer. Tem ali o estúdio marujo.com.br. Trouxemos também o livro da marca desse projeto e o... A gente trouxe o livro do Patrick e o livro da marca, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente está aqui para mostrar para vocês, que acho que é um pouco do que a gente conseguiu aprender ao longo desse tempo no nosso estúdio. Esse livro é um compilado disso também. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Quer saber mais? Então, está bom. Então, é isso. Então, obrigado mais uma vez. E estamos aí para trocar a experiência, conversar. Estamos por aí. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.